é bom olá pessoal bem-vindos da roça de manhã já deixa aquele lá que se inscreve no canal e hoje vou voltar aqui para a nossa continha mais a zero rapaz o que é possível fazer com a continha mais a zero fiz aqui uma alguma halloween né nada melhor que a nossa arma né uma docã halloween gente já mostra qual que é a parte que eu fiz ela tá a nossa docã a gente estou aqui na live da e segunda a segunda fazendo lives então se você quiser saber os horários da live estão aqui ó acho que eu sou pouco pra você está temos lives de manhã segunda a sexta das dez manhã até as três e depois das seis até às 11 semanas diferentes sabe sabe domingo e sábado das nove às nove e domingo das seis até às 11 então espero você na trova venha venha participar aqui tá e também temos sorteios diários a partir das seis horas e vai ter coisas de piques vai ter subir piques gift monitor teclado vai ter um sorteio se fosse você eu faria porque a cada cinco minutinhos se ganha moeda e essas moedas são importantes você está comprando os tíquetes do sorteio show eu espero você na trova beleza vamos tirar aqui um pouquinho da uma limpada na nossa tela e vamos mostrar uma coisa pra vocês gente peraí só um segundo eu vou também o como que está fazendo aqui para construir né os itens é mas se a zero aqui a gente sofre um pouquinho é só tirar se essa barrinha não vai morrer para fazer é comercial seguinte eu estou com uma com uma do crã eu tô usando uma conexão e kawana 2 wang o punho estumpe e o golpeador do crã certo e com o nome de nomezinho dela de halloween é o seguinte gente vamos a minha vida pra você aqui ela realmente está pesada mas está com dano monstro tá lembrando como eu não tenho eu não tenho como destacar dano tá e também não tenho nada para poder me dar energia que é preciso apanhando quando eu apanhando também eu uso o rei retânea também não para poder fazer o que quando matar um inimigo eu consigo ter minha vida reposta show então estou usando o e penhau de brilho de rancho e a direito meet e o de velho está aqui já meio que tradição por enquanto certo que eu fiz aqui também gente ó eu coloquei o de contato também para o meu como tema duração por mais cinco por dez segundos tá e mais chance de status 40 por cento beleza eu estou com status aqui dessa arma aqui em 64 por cento show joguei um grande jeito aqui porque eu não tenho eu não estou descobrindo hoje eu estou com a direita aqui tá para me dar mais verdade ataque que ela é lenta também não agora com ponto zero se eu tirar aqui ó tudo que foi abaixo de muito baixo tá vendo ó ela vai ficar muito lenta show vou deixar aqui um pouquinho ela com um pouquinho com esse gladiator aqui ó tem duas bolinhas traz a treina dois tracinho ela comba tá e aqui se eu tivesse um outro elemento eu usaria o de elétrico mas eu não tenho meu amigo eu não tenho ainda não tenho elétrico até poder com essa aqui ó também seria uma boa para deixar mais rápida tá ou também se você tiver nenhuma preocupação com o hilly retâne tá tá de boa você pode fazer aqui também ó isso aqui dá ó pra onde que vai o dano aqui ó vai ficar bem mais forte tá isso aqui teria ficar bem melhor confesso que vai melhor só que né eu preciso o que eu preciso ficar vivo com minha sarinzinha beleza então dá pra você fazer um monte de build tá gente lembrando você vai precisar colocar o que aumenta a velocidade dela tá é uma arma de status e com o dano alto mas tá com a velocidade reduzida então você vai precisar colocar aqui um berserker quer ver agora é furi né pode pôr o furi também que é interessante dessa build tá então eu quero deixar mais rápida então você põe aqui ó show tá porque quando você matar só que assim você matar o inimigo você ganha boa velocidade aqui já vou deixar deixar isso aqui show o exode a força da que é bacaninha aqui ó aplicar efeitos de status também ó 50% de chance de causar 200% de dano na arma dentro dos inimigos 6 metros show vou mostrar um pouquinho aqui aonde farmar como que eu faço esse azaldan vamos lá onde você faz azaldan você vai vir aqui na terra só que você vai ter que upar a terra aqui tá quem certos não leve o máximo não adianta chorar e deixa preguiça pra lá na da preguiça gente minha conta mais se a zeros aqui e assim eu não todas minhas armas que eu vou estar jogando aí eu tenho que construir elas porque primária secundária e as aulas e anos que vem para ela são muito fracas eu então tô aqui ó minha contínua mais se a zero exibir perfil só para falar que é uma se a zero aqui tá então vou mostrar estatística e estamos aqui a 238 horas jogando com essa continha aqui beleza show bom lá chegou na terra aperta ESC viagem rápida você vem falar com o conzo o conzo você vai ter que reputação tá vendo a reputação com ele aqui ó então leve o 5 tá eu tenho 16 mil pontos é todo dia tá eu vou fazer um videozinho para amanhã explicando direitinho quanto quanto fazendo rapidinho esses pontos show tem 48 mil de ponto aqui tá de 32 na nível 5 tem os pontos necessários na nível 5 perto ESC viagem rápida vou vir aqui falar com o ok onde constrói as aulas tá vendo aqui antes de eu já vou mostrar mercadorias que eu fiz gente eu não faço isso em casa e eu comprei 3 de tudo tem tá 3 3 3 3 3 para quando quiser fazer uma asal eu tenho a vontade tá e aqui você precisa de 10 de cada um então compre primeiro isso aqui ó porque a asal é a única arma branca por enquanto você pode colocar um arcane eu acho que no futuro quem sabe não venha né que vou fazer agora meus pontos vou começar a comprar 10 10 10 deixei cheinho e depois vou comprar isso aqui ó deixa bonitinho aqui dá custa muito ponto mas aqui só pra quem tá tá de boa insetos show o que você vai fazer aqui comprou as partes tá vendo eu compro as partes essas partes vai lá na forja e fabrica lá show depois que você souber como que eu montei minha arminha aqui vou puxar uma asal eu vim aqui copiador eu usei a do crã certo beleza ó um copiador de zao leve feito para foices e lâminas pesadas leve feito é leve feito para ataques rápidos e letais certo de uma parede aqui o punho tá eu usei essa aqui ó a stung tal um cabo de duas mãos para golpes precisos e maior impacto beleza e aqui a conexão é porque a rekaona kuang 2 se fosse aqui uma série de conexões asal que aumenta o dano e as chances de status mas reduzem a verdade ataque e a chance crítica então é uma arma que ela perdeu velocidade e não vai dar crítico mas tem um dano forte e eu quero status prévia ok aqui tem uma prévia que você vai fazer gente construiu essa série sparty fabricou ela você depois que consola constrói lá na forja volta pra cá e você constrói construiu vai passar uma upa até o level 30 depois que você chegou no level 30 volta novamente pra cá e você tem uma prévia dela douradinha tá olha só aqui ó 1630 de dano show aí depois que você é o povo 30 já vem aqui ó outros serviços tá você vai ter que fazer aqui ó dourar dourar é dar o nome pra ela tá precisa de esses espíritos de setos isso aqui você conseguir no lado da laguinho da gara ali você dá um voltinho vai pegar com facilidade show dourou ela ele vai te dar uma 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 forma para você colocar de graça tem polaridade e seja feliz agora vamos testar ela no nosso no nosso simulato da vida real né sarinzinha onde vai testar santuário elite solo tá só um pouquinho vocês verem lá como funciona tá bom aqui ó para o jogo tá solo beleza não tem um aço pra testar então a gente vai fazer o que vamos aqui ó santuário leve 60 70 tá eu já joguei de manhã com ela fui até o level 8 de boa aí você pode estar variando com relação ao que você tivesse se você tinha mais forte lembra só mais se a zero então eu tenho uma limitação enorme de itens e alguns mods eu não posso trocar bods com ninguém então tem que farmar e como eu não farmei todos os mods que eu preciso para para build tá então eu tô aqui ó aperto 1 e vou matar aqui ó tá vendo ó vamos lá todo meu cachorrinho aqui beleza aí tá um pouco lento mas você pode fazer uma troca quer ver ó ó vamos fazer um teste ó tá vendo ó mas ela ficou lenta você pode fazer o seguinte quer deixar um pouquinho mais rápida você vai ter que forrar mais uma velocidade põe um berserker ali tá ó rutei tá vendo ó mas praticamente dá um golpe só tá vendo os bichos são um level alto tá gente tá vendo essa sarin vem aqui ó tô mudando aperta o 2 da sarin e vou tá batendo ali ó tá você vê que tá ó você vai até o 8 normal agora eu vou te mostrar uma sugestão apertar esse aqui tá vou sair só pra gente mostrar aqui uma coisa que você pode fazer pra deixar ela mais forte e mais rápida também só rapidinho aqui pra deslogar aqui o que acontece eu abri mão de um pouco da do dano pra tá fazendo o que tá batendo aqui agora o que seria legal aqui ó deixa eu pôr aqui aprimorar aqui vai ficar mais rápido tá vendo o gladiator vice tu vai fazer o seguinte põe o berserker aqui ó põe o fury tá o comecinho você vai perceber assim mas parece que ficou mais lenta assim mas tá vendo que ficou de 1.0 para 0.8 só que é o seguinte ó o fury ao matar no corpo a corpo 35% de velocidade durante 10 segundos acumula até 2 vezes então se eu matar 2 pessoas né 2 mob vai pra 70% em vez dos meus 30 show? agora vamos testar lá pra vocês verem aqui ó como vai ficar só pra gente ter uma noção do mesmo mapa né e aí você vai acompanhar mais ou menos o que tá ficando aqui ó vamos lá aqui tá santuário elite solo foi com esse mod aí que eu fui de boa até a rodada 8 esse aqui é uma versão gente que eu uso muito a placa que ele parte né mas como ixi como já acabou o evento né e o pessoal queria dan faz uma versão aí de uma arma de status que eu consiga fazer no aço e também no santuário então vem cá ó lembra né vem cá mata um bicho mata como é da arma ela tá meio lenta no comecinho tá vendo matei um pode matar dois ó agora vamos lá tá vendo ó tá vendo ó mais rápido né você tá achando que você vai voltar né também é mais rápido tá vendo ó então durante 10 segundos eu vou ter essa unidade mais dobrada entendeu show? você pode também tá mudando as builds tá gente isso aqui é só uma sugestão essa arma é muito forte só que assim como eu tô na MCA 0 né eu tenho essa dificuldade com relação a ter que farmar eu achei que era inimiga eu achei que fosse inimiga eu estaria lá vamos lá deixa eu achar um os inimigos sumiram? tá com medo do baby teno? tá com medo tá com... mas cadê os caras? ali vamo lá aqui aqui ó vamo lá 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 tave o dano ela tave o dano da sua maneira mas ela tá muito forte tá? ó não tem um teno mas a gente tem o quê? estrategia 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 vamo lá mal rei ah não quera que não consegui lá tá bom vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá Tem que matar 2, pra depois começar a estacar, tá? Matei 2, agora é pra ir rápido. Olha, tá vendo que eu tô apanhando ali? Olha, 500 e pouco de vida, tá vendo? Deixa eu apanhar um pouquinho, espero não morrer. Deixa eu apanhar um pouco mais, olha, tá vendo? 400 e pouco de vida. O que eu vou fazer agora? Quando eu matar um inimigo, com ela... Olha os inimigos aqui, olha. Olha, 800, tá vendo? 900 voltou a encher minha vida, tá vendo? Por quê? Porque eu tô usando o Healer Returning. Deixa eu botar a missão aqui. Se deixar eu vou até a roda da 8. Mas a ideia não é essa. Então é essa aqui, nossa Zauzinha de Halloween. Dá pra você fazer outras configurações, tá gente? Vou dar uma sugestão pra vocês aqui também, olha. Aqui no final do vídeo. Que aí você usa essa Zau aqui. É uma Zau fácil de fazer. Não gasta tantos itens, tá? E aqui você pode estar fazendo o quê? Aqui, olha. Quais são os mods que você pode brincar e tirar aqui, olha. Se você tiver percussão com vida, tira esse aqui. Deixa o Bersack. Se você tiver com a escola ou Pada também. Ah, eu já tenho a escola. Beleza, pode tirar esse aqui também. E aqui, olha. Deixa eu tirar aqui, olha. Aqui, dá pra você colocar três mods diferentes aqui, tá? Dá pra você brincar à vontade aqui, olha. Aqui dá pra você colocar aqui, olha. Você pode colocar esse aqui. Aumentar o dano da sua miliezinha. Aumenta bastante, tá? Também seria interessante aqui, tá? Como tem um crítico aumentando em cinco vezes. Vai dar mais dano isso aqui. E aí você coloca um elemento aqui, tá? Ou pode fazer de corte. Tem um corte legal essa arma aqui, olha. Pode aumentar o corte dela também. Não vai ficar ruim, tá? Essa build aqui. Só que é o seguinte, né? É uma build porradeira, né? Rápida, tá vendo? Tem um bom dano e corte. De repente fica legal, tá? Mas... Né? Como a gente aqui precisa ficar vivo, né? Então eu vou manter minha build aqui. Porque sem esses mods aqui, minha... A minha build não funciona por causa do... Aqui até daria pra eu chegar aqui, olha. Fazer isso aqui, olha. Também faria legal. Aumentar um pouco o meu dano. Isso aqui é uma boa opção. Enquanto eu não tenho um mod de status legal, entendeu? Só que meu status é 44%, né? Então... Daria pra fazer outras coisinhas aqui, olha. Mas isso aqui também é legal. Olha aqui, olha. Me dá corte de chance de status. Aumentou pra 64%, tá vendo? Então dá pra você brincar aí, olha. Tá? Então a build aqui tem muita opção aí. Se você vai ter gostado do vídeo, então mais uma vez aqui pra finalizar. Eu tô usando uma Ekawana Huang 2. Um punho stun e um copiador do Kran. Olha, gente. Essa aqui é a nossa build. Mais uma vez aqui, gente, tá? Eu espero você na Trovo. E se você quiser participar das lives... Deixa eu só te pegar... Aqui nossos horários. Beleza? E... Eu espero você aqui. Deixa eu só finalizar rapidinho aqui, né? Porque a gente não tem... A gente não tem edição de imagem, rapaz. Aqui não dá tempo. É impossível. Deixa eu só deixar aqui também. Fazer um pequeno comercial. E... Falar um pouquinho aqui. Bom, seguinte. Temos live de segunda a segunda. Show. De segunda a sexta. Aquele horário. Horário das 10h às 3h. São dois horários de live. E das 6h às 23h. Tá? Aqui temos o nosso Pix. Pessoal que tá ajudando o canal... Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu pôr pra cima, né? É. Deve ter rumo aqui. Pessoal que tá ajudando o nosso canal aqui. Beleza? Ahn... Tá. Vinha na semana. Tem esses horários. Também. Tá? Diferente. Sábado das 9h às 9h. E domingo das 6h até às 11h. Né? Então se você quiser tá participando das lives hoje, tá? Então você será bem-vindo. E temos aqui um comando. Deixa eu mostrar pra você aqui. Que interessante. Pessoal pergunta. Mas como que funciona? Pera... Seguinte. Tá vendo aqui, ó. Esse comando? No nosso chat você vai fazer o quê? Você vai ganhar... Cada 5 minutinhos você ganha uma moeda. Com duas moedas você vai comprar ticket de sorteio. Então o primeiro comandinho aqui é exclamação moeda. Nosso... No chat, tá? Você vai colocar no chat da Trovo. Você vai ver que suas moedinhas vão ser acumuladas. Tem uma lojinha nossa. Onde você pode tá retirando... Com essas moedas. Warframes e armas. Warframes. Show. Quando tiver sorteio você põe exclamação. Entra. Você vai tirar duas moedinhas pra comprar um ticket. E aqui é esse último comando. É pra comprar itens na nossa lojinha. Conseguir os pontos. É lógico, tá? Então se você quiser vir participar das lives. Eu estou. Naqueles horários que você viu lá. E... Bora jogar. Bem gente. Bora. Estou na Trovo. Deixa o like no vídeo também. Já sabe. Vou deixar o like. Que você sabe que tem aqui um menino rapaz. Tem um menino aqui ó. Deixa o like no vídeo. Que tudo vai ficar muito bem. Porque o bicho não sabe como que ele é. Deixa deslike no vídeo. Que você vai acordar. Tá? Vale. Até mais. Valeu. Espero você na Trovo. Até daqui a pouquinho. Valeu gente. Até mais. Tchau.